Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a sensação de que tudo está acelerando. Suas trocas lhe permitirão manter a cadência. Você está muito de acordo consigo mesmo e seu equilíbrio está fortalecido. Praticar esportes lhe fará muito bem. Encontrar apoio útil em sua vida no próximo mês é um bom momento para fazer contatos. Seu bem-estar interior será beneficiado se você se concentrar mais no conforto de sua casa, o que melhorará sua vida diária. Você terá facilidade para lidar com obstáculos e, acima de tudo, saberá como evitar outros. Você está colocando toda sua energia em ações construtivas. Pense em relaxar para manter o equilíbrio. Humor Sua criatividade está a todo vapor. Não duvide de sua capacidade de reflexão. Você está certo. É hora de seguir em frente com seus projetos mais sérios e dar um último passo decisivo. Sua maneira lógica de pensar o guiará na direção certa e você se sentirá verdadeiramente inspirado para terminar o que está fazendo no momento. Amor Seu poder de sedução será seu maior triunfo. Use-o sem moderação. Se estiver sozinha, não se arrependerá de sair de sua concha. Os encontros serão apaixonantes. Você experimentará uma onda de paixão com seu parceiro, exaustiva, mas também muito excitante. Não faça perguntas, apenas abrace a paixão. A paz que você sente é atingida por uma nova força de energia, que está ligada ao fato de você colocar seus planos em ação. Agora é o momento de trabalhar na parte interna de sua casa. Dê atenção especial aos pequenos detalhes do que podem realmente fazer a diferença em sua vida amorosa. Dinheiro Você mergulhará ardente conscientemente em suas atividades. O trabalho solo é altamente favorecido. Você está no processo de plantar as sementes de uma existência melhor para poder relaxar. Você avançará nos projetos que são mais importantes para você. Seus esforços darão frutos. Trabalho Muitas conversas em perspectiva. Não deixe que os outros o distraiam demais. O trabalho relacionado às pessoas será muito positivo hoje. Você passa uma imagem tranquilizadora e atraente. Você vai esclarecer a situação com um colega. Chegou a hora. Não hesite e expresse-se com clareza. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.